E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro da cidade de Rondonópolis acabou morrendo em um acidente envolvendo duas carretas na cidade de Nova Andradina em Mato Grosso do Sul, segundo o filho do carreteiro que morreu, também profissional do transporte e seguia em outra carreta à frente do pai, ele percebeu o acidente ao olhar pelo retrovisor ele revelou que outros dois carreteiros que trafegavam pela via pareciam brincar na pista segundo ele, um reduzia a velocidade para que o outro ultrapassasse, depois fazia o contrário para que o que havia sido ultrapassado voltasse à frente, ele acredita que em algum momento um deles reduziu a velocidade e seu pai teve que frear bruscamente, momento em que a carreta ficou fora de controle e deu um helio, sendo que o cavalo mecânico acabou sendo atingido pela outra carreta envolvida no acidente, o outro caminhoneiro que estava em um Volvo EDC carregado de açúcar, foi socorrido orientado e consciente e encaminhado para o hospital Canal Truque Force, o canal dos caminhões Música 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 Música